Minha estada da Bahia está crescendo mais que a Bazeira nos últimos anos. Bahia. O índice de pobreza caiu mais que a media nacional. Minha Bahia, líder da Nordeste em geração de emprego, né? Vamos lá, Bahia. Tinha mesmo que farem uma grande festa até o mundo percomemorarem. Não vai se acabar da Carnaval Bahia. Je te adora. Governo da Bahia, ajudando a fazer o maior Carnaval do planeta. Eu tenho orgulho de ser Bahia.